Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes a revelar a três humildes pastorinhos os tesouros de graças contidas na prática do vosso rosário, incute profundamente em nossa alma o apreço em que devemos ter esta devoção para vós tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção que nela se comemora nos aproveitemos de seus preciosos frutos e alcancemos a graça que vos pedimos nesta oração se for para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas que assim seja, graças a Deus e muito obrigado Música 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 Música